olá amigos, vamos falar aqui de mais um iDrop, de IPI, tá vendo, Network iDrop Camping, peço a todos uma força para o canal, dê um like, compartilhe, tá ok pessoal, e se inscrevam para ajudar o canal aí, o crescimento do canal, tá, me ajudar, ter mais força aí para procurar as coisas novas aí para vocês, tá bom, e aqueles que estão querendo começar aí, precisar, aprender como se faz, baixar carteira, entendeu, se inscrever em Telegram, Twitter, no Merge, Reddit, LinkedIn, é só me procurar, tá, próprio canal, tem e-mail, é só me procurar, e eu posso passar para vocês os detalhes, como começar, tá bom, bom pessoal, aqui vocês vão se juntar ao Telegram, Twitter, tá vendo aqui ó, seguir no Twitter, seguir no médio e aplaudir, tá vendo, as últimas postagens deles, tá, preencher esse formulário aqui, tá, aqui, já vou clicar nele, já, tá bom, antes, aí, vou botar aqui ó, o formulário, tu vai colocar o nome do BitcoinTalk, do seu Twitter, tá, seu Telegram, seu Twitter, seu médio, o nome, só o nome, tá, eles têm arroba, e a carteira é do Wallet, tá, e envia, tá, aí depois que você fizer isso, você vem aqui, de novo, tá, vocês podem ver que eu já coloquei meu aqui, tá, nem sei onde tá, não, já tá aqui, aí o que vocês vão fazer, vocês vão copiar isso aqui, tá, vão vir aqui embaixo, ó, então, play, vamos colar aquilo aqui, colou, vocês vão tirar, aqui ó, vão colocar aqui, tirar isso, colocar seu nome do Telegram, e aqui vão tirar esse, e vai colocar seu nome do BitcoinTalk, tá, botar, e depois que fizer isso aqui, posta, só isso, bom, que é pra garantir essas suas moedas, tá bom, pessoal, garanto essas suas moedas aí, tá ok, agradeço, fui.